Catula Móveis, chegando mais uma vez do Soap Tour para você e agora com uma grande variedade de salas de jantar para a sua casa. Aqui na Catula é assim, durante o mês de maio, todo o showroom e também peças em estoque. O preço à vista em cinco vezes no cheque ou cartão. O cliente é quem escolhe, não é, Geraldo? Isso mesmo. Sala de jantar, seis lugares, tampo de madeira, as bordas em vidro, a cadeira estofada. Preço à vista, R$ 2.940, cinco parcelas de R$ 588. Adorei. Tem outra opção também, essa mesa parece compacta, mas olha o fator surpresa, na verdade ela é uma mesa elástica. Isso mesmo, seis lugares, tem tamanhos diversos. Essa daí, R$ 2.705, cinco parcelas de R$ 541. Tem que aproveitar, durante o mês de maio, o showroom e peças em estoque, o preço à vista em cinco vezes no cheque ou cartão. Vem pra cá, Catula Móveis, em Santa Felicidade. Manuel Ribas. 4002, telefone 3335-4695. Aberto também, domingos e feriado, não é? Das 11 às 18. Tem que vir pra cá, Catula.